Na verdade, foi uma surpresa pra mim, mas foi muito bom ter encontrado ele aqui. É uma honra pra mim, de ter apresentado esse show. Foi muito bom, fiquei muito feliz de ter visto os meninos aqui. Eu sabia que os meninos iam vim, só que não sabia que o Neymar ia estar aqui. Aí quando eu vi, nossa, uma surpresa, e se eles vieram aqui no backstage, eles estavam muito felizes, eu fiquei bem feliz de ver a reação deles, eles são muito bacanas mesmo, são muito legais. Ok, boa sorte Santos, vamos lá, vocês já são campeão. E pro Neymar? Neymar, vamos Neymar, força.